Hora de Sofá Azul com a nossa escritora Lu Bernardes e nós estamos falando em mudanças de ciclo. Quantas vezes nós mudamos o cabelo, a cor do cabelo, o corte, o jeito de nos vestirmos e a gente não se dá conta do quanto isso diz sobre o que a gente traz aqui dentro, não é Lu? O que tu pensa disso? Eu acho que às vezes, eu acho que isso é um pouco universal, a gente falava um pouquinho antes, né? Às vezes é mais fácil tu mudar a aparência do que tu mudar o interno e a aparência vai retroalimentar mudar o interno. Com certeza. Porque daí tu começa a te reconhecer, por exemplo, né? Eu fiquei pensando agora nisso, quando eu tive o câncer e pra mim foi traumático mudar a imagem porque eu tive que ficar careca e tudo mais. Sim, foi imposto. Foi imposto, mesmo assim teve uma coisa positiva porque mostrou pra mim que eu não podia ser a mesma, eu tinha que estar melhor, eu tinha que estar mais forte, eu tinha que aprender com aquilo, né? Claro, é o jeito que eu encarei, pode ser que tem pessoas que encarem diferente disso, não tem muito uma regra, mas eu acredito nisso, assim, a parte externa ou o ambiente, às vezes é mais fácil tu mudar o ambiente ou mudar o teu visual pra depois te empoderar e fazer as mudanças necessárias no entorno, sabe? Eu acho que isso fortalece. Eu acho que isso fortalece. Isso fortalece porque não é fácil também mudar um corte de cabelo, não é fácil às vezes mudar uma consciência corporal, entrar numa academia ou fazer uma dieta, tudo isso vai envolver sair de uma zona de conforto e de um jeito que tu te reconhece, né? Mas são coisas também muito libertadoras, né? Que eu acho que falam muito, por exemplo, agora a gente tá com desafio lá em casa de pelo menos duas vezes por semana, então o meu marido tá na natação e eu na academia, né? E é pesado o dia, agora a gente já fez uns três meses que a gente tá nessa, porque é muito melhor ficar em casa. Claro. Mas a gente não quer passar por uma velhice, nem por uma idade, a gente quer ter com limitações, a gente quer ter energia, quer ter clara. Claro. Pra cuidar os netos, pra tudo a gente quer, pra viajar, pra aproveitar, pra usufruir. Então eu acho que sempre a mudança externa parece assim que ela é meio superficial, ou então tu comprar uma roupa nova, eu sempre tenho por hábito comprar uma roupa, me presentear, porque também às vezes a gente fica esperando do outro, né? O que eu vou ganhar do outro? Não. A primeira pessoa que tem que se presentear é a gente que tem que se presentear, não precisa ficar esperando, por ninguém, né? Então, no dia do aniversário, ter uma roupa nova, ou sei lá, no final do ano, ter uma roupa nova, é uma, parece assim, uma coisa boba e consumista, mas eu não acho que é. Mas pode também, assim. Eu não acho que é, porque eu acho que a autoimagem, ela é muito importante. Muito, foi legal. Se fosse, eu amo aquele filme que é o Diabo Veste Prada, né? E que tem uma hora que a Miranda dá uma carraspana lá na personagem que a Anne Hathaway que faz, né? Dizendo o quanto que o mundo da moda movimenta, dá emprego, dá dinheiro, dá esse tipo. Porque há muito tempo atrás as pessoas viam o mundo da moda como uma futilidade. Gente, não é, né? Porque hoje as pessoas entenderam que é uma forma de expressão. A gente se expressa. É, a roupa é uma forma de expressão, né? Não é através da forma que a gente se expressa. É uma forma de identidade, de se identificar. Então, é também, pra mudar um ciclo, a gente entender, essa mulher vai continuar sendo assim? Como é que ela vai continuar a ser a partir de agora? Ou esse homem, enfim, né? Como é que ela pode ser? E aí, as possibilidades são limitadas. São limitadas. Sem dúvida. E eu acho... Porque, claro, não focando no... A gente aqui não tá falando de padrão de beleza, né? Não, eu acho até que um recado que a gente pode deixar pras nossas telespectadoras é que quando a gente muda de ciclo pra uma idade mais avançada, a gente se prende muito ao que os outros estão pensando. Ah, isso não é adequado pra mim, isso não é pra minha idade, esse cabelo não é mais pra minha idade. E muitas vezes a gente se frustra porque aquela imagem que a gente vê no espelho não nos representa. Aquela imagem que as pessoas querem que a gente tenha. Sim, porque a gente imagina assim, ah, agora, como é que era? A minha avó, ela teve, eu já disse isso, ela teve a mesma cara dos 50 e poucos até os 92. Então, assim, a pessoa envelhecia com 50 anos, né? Então, a gente imaginava, assim, que com 50 anos eu não ia usar cabelo loiro, comprido, que não ia, né, não ia botar cor, não ia botar que eu amo. Não é isso. E assim, a minha mãe nunca foi também. A minha mãe agora tá fazendo tratamento, né? Vocês sabem, ela tá carequinha. E ela tem uma beleza que é dela. Naquela aparência dela, assim, eu vejo beleza, eu vejo aquela mulher, eu vejo a mulher ainda. Claro. Mesmo com 81 anos, debilitada, eu vejo a mulher. E eu acho que isso me ensinou. Sem dúvida. Me ensinou, porque, assim, ela, brinco, maquiagem, sabe? Claro, os dias que estão mais debilitados, a gente, às vezes, não tem paciência. Mas isso é, eu lembro que uma vez a gente fez um vídeo, até pra semana do empreendedorismo feminino, e a gente ficou pensando, por que as mulheres se maquiam, né? E muitas vezes a maquiagem é como se fosse um grito de guerra, ir pra guerra, passar o batom. É a arma, né? É a arma daquilo ali. Então, são coisas muito subjetivas que é difícil explicar até, né, cara? É, mas eu acho, assim, ó, que a gente pode resumir tudo isso em um recado, pra vocês que estamos assistindo, pra vocês, mulheres de meia-idade, que muitas vezes se sentem inadequadas, não é? A autenticidade é tudo, não é? E eu acho que a gente, quando é autêntico, a gente se sente forte, a gente consegue se impor pela personalidade, não é, Lu? E é isso aí, eu acho que somos mulheres que temos uma bagagem enorme e muita coisa ainda pra oferecer. Muita, muito. Não é? E a gente nunca pode esquecer disso, não é? Independente das mudanças de ciclo, e a gente tem que abraçar essas mudanças, porque são sempre, assim, um recomeço, não é? Sempre, e às vezes a necessidade te faz a mudança também. Com certeza. Porque no meu caso, assim, foi muito... Ah, eu não planejei nada disso que me aconteceu. O sofá azul é muito isso, né? É aquilo que eu nunca tive, né? As pessoas, às vezes, não entendem o que quer dizer o sofá azul. O sofá azul é essa chance, é esse pedaço de inesperado que todo mundo tem. Então, assim, eu não me aposentei por invalidez, e aí eu tinha uma opção, ou ficar em casa dependente, ou empreender e fazer da vida essa loucura que eu lembro, né? É uma escolha. E é uma escolha, é uma escolha, porque poderia ficar. E eu lembro que uma vez eu escutei, e uma das coisas que me fez decidir foi uma música, porque eu sou muito das músicas e dos livros, e é a música do Raul, né? E pra encerrar, vou encerrar com isso, que tem uma música dele que se chama Ouro de Tolo, que diz, eu que não vou ficar aqui sentado, nesse sofá desse apartamento, esperando a morte chegar. E foi essa a decisão que eu tomei, não vou ficar sentada no sofá. A melhor decisão que tu podia ter tomado. Esperando a morte chegar. Por isso que ela tá aqui, a de rosa é pink, cabelo mexendo. Né, Lu? Semana que vem tem mais sofá azul pra vocês.